Eu fazia na pinça, tá ligado? Nossa, você mesmo? Ah, eu não, né? Não sei fazer porra. Vai saber, mano. As meninas não fazem delineados? Não tem as habilidades, mano? Ah, mas eu... Aí agora eu vou cortar o cabelo e já faz na navalha. Minha mãe odeia, né? Porque... Fala que o pelo engrossa. Ah, sua mãe fica no pé. Quem fica mais no seu pé? A sua mãe ou sua namorada? Ah, não é no pé, mas quem... Não, quem cobra mais, tipo, postura. Sua mãe? Minha mãe. Pô, a mãe do Igão já foi pauta aqui, né? Já falou da minha mãe? O Conselho falou. Falou, nossa. Falou que ela tem a melhor refeição, se eu não me engano, que ele falou. Ah, não, pode ir lá. Que falou que ela mudou a vida dele, na questão que ele pegou ele pulando o muro do colégio. É que minha mãe é da hora, né, mano? Tipo assim... Com ele, né, que não é filho dela. Mas ela pegou ele fazendo merda e só deu, tipo, falou, ó, não precisa fazer isso, né? Agora se é você, o que que acontecia? Ah, chinelo? Meia hora de... Sova. Meia hora de sova. Com o relógio parado. My God! Meia hora de porrada com o relógio parado. Ó, uma vez eu peguei uma rabeira de caminhão, mano. Conta aí. Aí tinha um... Tipo assim, o Júlio morava... No começo da rua, a rua onde a gente morava era uma subida. E no final dessa rua, na esquina, era um mercadinho. E sempre tinha um guardinha do mercadinho, segurança, enfim. Sabe que segurança que se chegar o cara pra roubar, eu não fazia nada. É o pirril, né? Tipo, é o pirril, mas só tava lá. E ele viu eu pegar... Eu e o Júlio pegando... Não, o Júlio não pegou. Só eu peguei rabeira no caminhão de construção. Caminhão velho de construção. Eu peguei a rabeira, moleque. E ele, puta, minha mãe tinha ido na 25 de março fazer umas compras, enfim. Minha mãe chegou, ela falou assim, ó, Patrícia. O Igor pegou rabeira no caminhão velho aí, ó. Só tô te avisando porque é perigoso, né? Imagina se as coisas que tá na caçamba voltam nele, enfim. Minha mãe... Sabe, mano, se você vai lembrar... Sabe aquelas rasteirinhas que é meio que de madeira com solado e borrachado? Tô ligado. Gostosa. Boa. Ela só falou assim... Sabe aquela linda frase, ela falou assim, passa. Passa, eu tô mandando ela entrar. Passa. Passa. Não, não, ela falou, não vou te bater. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Entra. Aí, mano, a gente subiu a rua inteira e eu apanhando. E ela segurando a minha mão, tipo, pra eu não sair de lá. Tipo, eu subi apanhando... Você quase pegou a outra rabeira pra fugir dela, né? Na frente de todo mundo, né? Eu já tomei um salve da minha mãe na frente de todo mundo, mano. Marcou. Mas por quê? Porque eu morava em prédio. Ah, mano, por causa que tipo, não vamos zoar, mano. Mas assim, eu acho que até que eu sou gordinho por causa disso, que eu tinha horário pra comer. E eu morava em prédio. E aí, tipo, se eu não subisse no horário... Ele tinha oito horários pra comer, né? Só assim... Gordão, que você ia almoçar. Mas acabei de almoçar. Mas então, vem de novo. Aí... Pela quarta... Era de hora em hora, mas ele ia almoçar o horário. Aí, nas férias... Eu não sei qual que era a brisa da minha mão, vocês são foda, hein, mano. Ah, mano. É sério, eu falei que vocês iam zoar, né? Porque... Mas eu até como... Para, caralho! Eu não vou conseguir contar, velho. Tá. Não, resumindo assim, tipo que... Tô imaginando a sua mãe puta porque você não comia. É verdade, eu juro, velho. Você tá muito magro! Cara com 80 quilos, 6 anos de idade. Mas eu era magrinho. Eu era magrinho, juro, mano. Parecia um pirulito. Aí... É a cabeça do pirulito, ele parecia. Aí ela pegava e falava... Ó, William, você tem que ir 6 horas. E era férias, né? Imagina morar em prédio. Era 5 torres de prédio. E eu gostava de jogar bola. Aí embaixo fervia. Fervia, mano. E bem na hora que, mano... Tava fervendo, que era o horário de jogar bola. Era a hora que ela falava... 6 horas aqui pra você jantar. Era um bagulho sagrado. Caralho. Tipo, todo mundo junto. Mano, as férias não davam, mano. Aí eu já tinha feito 3 dias que eu tinha furado, mano. Ela pegou, foi que nem a sua. Ela pegou o braço, assim, ó. E só foi tipo latando. E era a colher de pau. Era a colher de pau, assim, ó. Pum! Ele quase derrubou as coisas lá atrás. Pai, sério mesmo, cara? Você vai dar um buio, velho? Aqui tá sob controle, velho. Aí ela levantou a minha mão. E numa nádega direita foi indo. Play! Play! Mano, meus amigos, velho. Tipo, foi pesado. Apoia na frente dos outros é treta, velho. Mas foi importante. Porque eu nunca mais, nunca mais... Eu cheguei atrasado no rolê. Agora, ó, como é que eu tô bem alimentado. Mas meus amigos nunca ligaram de eu apanhar na frente dos outros. Porque eles eram iguais. Também apanhavam, né? Então não era alguma coisa muito absurda. Tipo, puta, se fodeu. Tomar um salve, né? Hoje é seu dia. Vai embora. Hoje é seu dia. É, cada rotatividade. Igão, deixa eu falar. Você falando na época que você era molecão... Ah, você tem pauta. Eu tenho... Não, você não sabe, cara. Ele é o único. Ele é o único que fica com uma mãozinha e ele lê a pergunta, assim, lendo. Cara, porque... Cara, porque... Você é um cara muito especial aqui pra mim. Eu gosto quando vem caras aqui. O que você tá rindo, Igão, porra? Ele tá muito, mano, tirando o nóis. Eu tô adorando ver ele, assim, com a pautinha. Tipo, mas é um cara, meu querido. Acostumado a ver ele no YouTube zozoto, né? Já vem com os negócios aí. Você pega um... Tá tudo serinho. Daqui a pouco ele vai estar assim, Igão, com oclinhos, assim. Tchau. E aí